Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja muito bem-vindo ao canal Engenharia e Cia. Antes da gente apresentar o canal, deixa eu fazer uma breve apresentação. Sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá desde 2005, há 13 anos, atuando no mercado como engenheiro de vendas e aplicação. Então já trabalhei com turbinas hidráulicas, já trabalhei com compressores de parafusos retrífricos, já trabalhei com máquinas de corte a jato d'água, corte a plasma e outros processos. E nos últimos 7 anos eu tenho atuado na área de vedações industriais, com equipamentos rotativos, principalmente com selos mecânicos e sistemas periféricos para selagem, com compressores, bombas e por aí vai. Equipamento rotativo de um modo geral. Aqui no YouTube nós estamos há 2 anos e nesse canal hoje nós estamos com 5.017 inscritos. E o que você vai encontrar aqui? Bom, aqui nós temos aulas de engenharia. Então nas playlists de aulas de engenharia, onde a gente separa os vídeos para ficar mais fácil, nós temos hoje aulas de transferência de calor, estática, uma playlist só de exercícios de mecânica, aulas de vibrações mecânicas, aulas de termodinâmica e aulas de mecânica dos fluidos, que é a playlist mais completa que nós temos com 72 vídeos. Além das aulas propriamente dito de faculdade, do curso de engenharia, nós temos aqui os conceitos e curiosidades técnicas. Então eu tenho uma playlist aqui com selo mecânico, eu estou trabalhando mais recentemente, que a gente fala de vedações industriais, então tem alguns selos sobre selo mecânico, que a gente está compartilhando um pouquinho da experiência com vocês. Essa série, o que é e como funciona, é justamente, eu pego alguns equipamentos e a gente explica tecnicamente esses equipamentos. O primeiro vídeo que eu fiz foi o motorzinho do dentista, como que ele funciona, também já falei a respeito do tubo compressor do carro, já falei de como funciona uma bomba centrífica e assim por diante, tem vários vídeos aqui nessa linha. E também uma outra série, o que é conceitos rápidos, onde a gente explica alguns conceitos, por exemplo, que é viscosidade cinemática e viscosidade dinâmica. Então a gente já vai direto ao ponto, explicando o que é isso, sem entrar nas partes principais ou nas partes iniciais do conteúdo. Então tem vários conceitos nesse sentido. Além disso, aqui no canal você vai verificar nessa página aqui, quais são os vídeos mais populares. O vídeo mais popular que eu tenho é justamente sobre selo mecânico, porque existe pouco material explicativo a respeito disso, na sequência algumas aulas de termodinâmica e o que é cavitação, que é um dos conceitos que eu falei. E aí mais abaixo aqui, os últimos vídeos que a gente colocou. Então tem vídeos de vibrações, transferência de calor e por aí vai. Além daqui do YouTube, a gente tem uma página no Facebook, www.facebook.com.br e também temos um grupo no WhatsApp e um grupo no Facebook. Se você quiser participar, você será muito bem-vindo. Todos esses interesses tem um link logo aqui embaixo para você acessar. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.